E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um tour daqui de onde nós estamos. Nós estamos num flat aqui em Caldas Novas. Eu ia falar, posso dizer Caldas. Não, é Caldas Novas. Ele chama Evian, aqui onde nós estamos, tá? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tem bastante gente perguntando. Bela, onde é que vocês estão? Como é que é aí? E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô aqui, ó. Aqui é a entrada. Aqui atrás fica a recepção. A entrada aqui é bem bonita. Deixa eu coisa devagarzinho assim. Porque eu sei que quando balança muito, eu pelo menos fico daquele jeito, tá? Então eu vou entrar aqui pra vocês verem. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, entrando aqui essa recepção. Aqui onde a gente faz todo o check-in, pega a pulseirinha, tá? E aqui, e a entrada. Começa por essa parede maravilhosa. Olha aqui. Que lindo que é. E agora nós vamos subir aqui pras áreas da piscina. Gente, aqui é bom demais, ó. Aqui tem uma piscina de borda infinita. Tem esses bangalôs que é bem gostoso pra passar a tarde. Nós estamos aqui nesse aqui, ó. No prédio central, tá? E esses dois aqui, ó. Gente, esses dois são pra moradores. Porque tem moradores aqui, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Esse apartamento que nós estamos, esse flat, é da Rei Dudu. Eles têm uma cota aqui. Vou explicando mais ou menos. São vários donos que compram a cota do apartamento. E aí tem algumas vezes no ano pra vir pra cá, tá? Então, eles tiveram agora em abril. Acho que tem mais algumas outras vezes que eles sempre vêm pra cá. Eu e o Gui é a segunda vez que nós viemos. Já faz um tempo da primeira vez. E assim, é muito bom. Agora eu vou mostrar as outras piscinas pra vocês. Ó, tem bastante deckzinho. Tá vendo ali no fundo? Bangalô. Aqui é uma venda. Lojinha de boia, essas coisas. Tem essa piscina maravilhosa. Todas aquecidas, gente. Só tem uma, que é temperatura ambiente. Que é a que nós estamos ficando. Por conta da Rei. Ela tá gravidinha, né? Então, a gente fica lá. Mas aqui nessa, tem recriação. Tem um palco ali, ó. Que tem recriação. Eles animam bastante a galera. É muito, muito gostoso. Aqui, gente. Ali no fundo, fica o restaurante. Hoje nós vamos tomar café da manhã lá. Ó. Olha como é lindo. Tudo verde. Ali é o prédio que nós estamos. Tem uma piscina coberta também. Que depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem bastante... Eu não sei se eu tô falando certo. Se eu não tiver, vocês me corrijam aí, ó. Bastante bangalôzinho assim, ó. Pra descansar. É uma delícia. A primeira vez que eu e o Gui viemos aqui, nós ficamos nessa torre aqui, ó. Que ali tem a área Kids também. Ontem nós levamos o Nua lá. Colocamos na piscina de bolinha. Ele, assim... Não tem... Não conhece, né? Mas foi... Eu e o Gui, a gente se divertiu mais que ele. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras piscinas. Ó. Descendo aqui, ó. Descendo aqui, tem mais piscinas, ó. Essa daqui é uma piscina de cascata. Ela ainda tá desligada. E essa aqui, gente, é a que nós estamos ficando. Que ela fica na temperatura ambiente. As outras são quentes. Ontem nós perguntamos aqui pro pessoal. Eles falaram que tava 38 graus a água. Então você imagina o calor que tá aqui nessa Caldas Novas. Mas a piscina quente, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado. E, gente, são piscinas rasas. Ó. Essa daqui tem 1,10m. Bate na cintura. Então é super tranquilo pra criança. Ó. Todas tem uma área pra ficar mais sentadinho. Depois vai afundando. Tá vendo? Todas assim. Muito lindo aqui. Muito gostoso. Os apartamentos tem dois quartos. Não sei se esses outros dos moradores tem mais. Mas a maioria aqui são dois quartos. Os dois com suítes, tá? Aqui, ó. A piscininha de Araquídez. Gente, aquele baldinho ali, ele enche e cai. Tudo aqui na criançada. E eles ficam doidos aqui, ó. Olha que gracinha esse escorregador de borboleta. Olha aqui. Eu já fico pensando no Noah com uns 3, 4 aninhos nesses brinquedos. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre amei. Eu amava, gostava de tudo. Do circo e principalmente parque, gente. Não tinha medo de nada. Minha mãe ficava doida. Eu ia naqueles vinhos alto. E uma vez a gente foi no parque aquático lá em Olímpia, no Termas. E eu cheguei, eu fui pulando na piscina, nem vi fundura, nem vi nada. E a minha mãe falou, ó, Bela, para, calma. Você tem o dia inteiro pra aproveitar. Vamos devagar. E você vai pulando, você nem sabe a fundura. Então, eu era daquelas que eu chegava, eu já queria aproveitar. Eu aproveitava tudo ao máximo. E eu acredito que o Noah vai ser assim também. Ó, aqui tem a parte da área Kids. Tem uma brinquedoteca aqui, ó. Bem bonitinho. Onde nós viemos aqui? Acho que vocês já viram, tá? Aqui também é outra torre. Tem a torre, ó. Tem um fraudário ali também muito bom. Ali já dá para os estacionamentos também. Tem o estacionamento subterrâneo. E aí, gente, é aqui que nós estamos, nesse lugar maravilhoso. Agora eu vou lá para o apartamento e vou mostrar a vista lá de cima para vocês. Agora eu vou mostrar a nossa apê aqui, ó. Está todo mundo se preparando para o café. Gente, olha aqui que gracinha. Essa é a nossa sala. Olha lá, minha vida. Olha lá. O meu amor, mamãe chegou. Ó, tem um painelzinho com a TV aqui. Aqui, gente, tem um banheirinho. Olha aqui que gracinha, ó. Espelho. Aqui é a parte da cozinha, tá? Ó, todos com móveis, filadeira. Eu vou mostrar, amor. Aqui a lavanderia. A única coisa é que eles não fornecem, assim. Vocês viram, não tem fogão. A rei trouxe a air fryer dela. Eu trouxe minha panela de arroz. E a diferença é quente, né? Só que aqui é 220. Trouxemos um transformador. Só que não deu certo porque o pino, a entrada era mais larga. A nossa entrada que a gente tinha aqui, a extensão era mais fina. E assim, ó, tem um espelho aqui. Aqui é a suíte da Rei Dudu. É uma suíte bem grande. Banheiro também. E aqui é a minha e do Gui, ó. Duas camas nós juntamos, tá? Todos com TV. Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês. Aqui é o nosso banheiro. Ó. Tudo, tá bagunçado, gente. Não reparem nisso. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa vista. Mas antes eu vou mostrar pra vocês uma coisa maravilhosa que tem aqui. Que é esse menino gotosão. Gotosão. Cadê o sorriso? Cadê? Coisa mais linda. Então vamos ver a nossa vista daqui de cima, gente. Gente, aqui tem uma piazinha, ó. Olha isso aqui. Que maravilhoso. Ó. Olha isso. Agora olhem aqui embaixo. Ai, meu Deus. Me dá até tontura chegar aqui, mas eu vou chegar. Ó. Aqui é a piscina coberta que eu falei pra vocês. A deepboard infinita. A recepção onde eu comecei o vídeo, tá? E lá é aquela torre que eu falei pra vocês que o Gui, nós ficamos da primeira vez. Olha aqui, bem lindo. Os apartamentos aqui são pra quatro pessoas. Por isso que da outra vez que eu e o Gui viemos, nós ficamos, alugamos um outro, né? Porque aqui a Rê ficou com os sogros dela. E hoje eles fizeram um convite dessa vez. E nós viemos pra ficar aqui com eles, gente. Então, esse daqui foi o tour pelo... Eu não sei se é resort, eu não sei como é que fala. Vou falar condomínio. Evian. Aqui em Caldas Novas. E aqui também, ó. Olha a vista da cidade, gente. Que cidade maravilhosa essa. É, nós andamos nos informando. Tem em torno de 100 mil habitantes. Mas, assim... É uma cidade maravilhosa. Movimentada. A noite movimentada. Parque de diversão pras crianças. Tem muitos parques aquáticos aqui, mas a gente não foi conhecer. Então, quem vier pra cá, não perca essa oportunidade. Nós não fomos por conta que tô com o bebê. A Rê tá gravidinha. Então, não dá pra aproveitar os brinquedos, né? Mas, quem vier, aproveitem, gente. Esse daqui foi o meu tour pelo condomínio aqui, Evian, em Caldas Novas.